Fala galera, sou o Deison e tá começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Galera, o vídeo de hoje aí é um fala mais joga, como vocês já sabem aí, o vídeo que tem se tornado aí padrão nos sábados, né? E hoje é esse ônibus aí, um Marco Polo G6 DD, ele tem dois andares como vocês podem ver, os passageiros já estão embarcados. E caras, olha que legal, é um Volvo, um Ralei Bop aí da Cometa, cara, esse ônibus é um dos ônibus mais clássicos que eu já joguei aqui no Galatruc, já dirigi, né? Que eu já conduzi, é um torque potente, é um ônibus muito, muito foda mesmo, suspensão também mais equilibrada, enfim, mais macia, né? E vamos aqui ao mapa, galera, só pra mostrar pra vocês, olha, lembrando que é o mapa brasileiro, tá? Nós estamos aqui em Vitória da Conquista, nós estamos em Vitória da Conquista, e nós vamos fazer uma viagem aqui passando pela 381, pela BR-116, e depois aqui a 381, olha. Até Belo Horizonte aí, Cidade dos Mineiros aí, uma viagem até que um pouco mais longa, né? Mas como a gente tem um carro aí com um torque bacana, eu acho que vai dar pra fazer num tempo legal aí, e também vocês vão curtir aí todo o trajeto aí, que é um trajeto bem realista. Esse aqui é o interior do veículo, olha, como vocês podem ver. Vamos fechar as portas aqui, ligar o carro primeiro. Esse carro aqui é muito legal, galera, olha só, GPS, painel, é tudo exatamente igual aí, o Marco Polo G6. Bom, galera, e o Papo Tech de hoje, ele tá bem legal, caras, ele tá bem legal, tá bem dinâmico, assim, com os assuntos que eu trouxe aqui pra comentar com vocês. Vamos sair da rodoviária aqui, de Vitória da Conquista. Galera, primeiramente, eu gostaria de falar sobre o Note 20 Ultra e a atualização recente que ele teve aí para o Android 13 e a OneWise 5. É interessante, galera, que o Note 20 Ultra, né, foi um dos aparelhos mais polêmicos, né, porque primeiro ele era para ser um dos melhores Notes da história aí, da linha, né, cheio de polêmicas, né, também era para ser aí o último Galaxy Note. Na verdade, foi o último Galaxy Note, né, a Samsung encerrou as suas atividades aí ao lançar aí o Note 20 Ultra, né, que é uma... é mão dupla. Aí, galera, o que aconteceu? A Samsung foi lá e lançou o Galaxy Note 20 Ultra, né, como o último Note, né, depois também marcou uma série de questões, né, como, por exemplo, nós tivemos também aí o... A última versão dos núcleos mungos, né, os núcleos, se não me engano, o M5, então, depois disso aí, acabou também, não teve, não tivemos mais núcleos mungos. Enfim, ele marcou uma série de gerações, de diferença, né, nós tivemos também o fim aí da entrada para cartão de memória nos flagships, né, porque nenhum mais, nenhum outro flagship teve de entrada para cartão de memória, desastrosamente, quase, marcou o fim da S-Pen dentro do aparelho, né, porque vocês viram lá o S21, o outro não tinha, o próprio Fold também não tem a caneta S-Pen dentro do aparelho, então, quase, né, o S22 que veio para salvar. Mas quase aí, que marcou um grande desastre aí, né, de downgrade, vamos dizer assim, e upgrades também. Mas, é, foi legal o Note 20 Ultra, só que ele teve aqui o problema com o X990, que deu tanta dor de cabeça para a gente, o superaquecimento, o péssimo desempenho, e aí a Samsung lançou o Android 13 e o One UI 5. Galera, finalmente nós tivemos aí a última, o último, é, o último Android do aparelho, né, ele vai morrer aí no Android 13, é o One UI 5. Não sei se vai ter outra versão da One UI, isso pode acontecer, né. Agora, a grande questão é que, a grande questão é que o aparelho ficou animal, né, galera, ficou animal mesmo, né. Deixa eu só baixar um pouquinho desse volume aqui, galera, não sei se está incomodando aí. O que que acontece? Eu, eu estou usando o Note 20 Ultra, e galera, pensem na melhor atualização de o que o aparelho já teve, tá. Primeiro, nós tivemos um monte de novidades, assim, interessantes, nada ali, é, supérflua. Nós tivemos realmente, é, boas novidades no aparelho, né, é, papel de parede, por exemplo, a forma de você personalizar, aquele, aquele modo, eu esqueci o nome agora, até comentei em outro vídeo lá, que quando você vai mandar processo técnico, você ativa esse modo, e aí a pessoa consegue usar o aparelho ali, como se fosse um convidado, né, sem nenhum acesso às suas informações, até se você quiser emprestar para alguma criança brincar, que é muito simples, né, você ativa e desativa, está no menu lá, iniciar, então você ativa novamente com o seu PIN e desativa a hora que você quiser. Então teve umas, umas novidades, assim, né, é, bem interessantes, né, lembrando que a ONUI da Samsung é responsável aí por tantas novidades e também por tantos recursos graças à Bixby, né, infelizmente não liberou, a Samsung não vai liberar por padrão economia de energia com 120 Hz e também não vai liberar a WQHD com 120 Hz, né, segundo a empresa, acho que dá para ultrapassar aqui, segundo a empresa, isso aí seria, é, detonaria a própria bateria do aparelho, por exemplo, da WQHD com 120 Hz. Mas agora, a grande, a grande vantagem aí é a fluidez do sistema, o desempenho realmente está muito melhor, né, nós demonstramos aí no vídeo de feedback, por exemplo, o tanto que o desempenho melhorou, né, ele está significativo. Deixa eu até olhar o combustível aqui, acho que dá. Primeira coisa, eu paro muito, posso para abastecer. Então, o Note 20 Ultra, galera, câmeras eu mostrei também que melhorou, o X-Pack Roll está funcionando legal. Caras, é um monte de novidades aí que o Note 20 Ultra trouxe, inclusive, tem uma novidade que eu gostaria de comentar, é o modo Light, né, que eu falei modo Luz, que está traduzido assim no Z Fold. E esse modo Luz, embora ele não tenha vindo aí de forma oficial, eu até farei vídeo sobre isso, ele não veio de forma oficial aí na One UI 5, ele é um modo que vai estar disponível no XDA, no Galaxy Max Hertz, né, no Galaxy Max Hertz, ele vai estar lá disponível em uma futura atualização aí, para quem já está usando, né, o Android 13 e a One UI 5. Então, eu achei isso legal, galera, porque isso marca uma série de novidades, né, porque o Note 20 Ultra não tem mais aquecimento. No entanto, é... para você usar, e pode ser que em algum momento ele aqueça, de alguma forma, ou a bateria, por exemplo, a bateria não está ruim, com as dicas aqui, tops, que eu sempre passo para vocês aí, a autonomia de bateria está legal, mas pode ser, pode ser que há algumas pessoas, né, que usam dois chips de operadora, um brilho mais alto o tempo inteiro, enfim, uma série de recursos, né, uma série de apps também que gastam mais bateria, pode ser que a bateria não esteja tão legal e às vezes faça umas 4 horas de tela. Esse modo Lite no Galaxy Max Hertz, eu acredito que vai dar jeito, porque é experimental ainda, né, e... No entanto, ele é um... Tenta simular que o modo Lite vá do Z Fold. Cara, só falando um paralelo aqui, o Z Fold é um dos aparelhos que era para ter um dos maiores consumos de bateria, porque a tela fechada realmente economiza um pouco, mas a tela aberta, ela destrói sua bateria. É muito grande, né, cara, essa motel aí gigante, num smartphone, com a bateria pequena também, 4.400 mAh, se eu não me engano. E, então, seria uma bateria pequena e graças ao modo Lite, você consegue ter uma boa autonomia de bateria e um bom desempenho. E esse recurso vai estar, ou já está presente, na verdade, né, na nova versão aí do Galaxy Max Hertz. Foi até um dos inscritos aí que passou pra gente essa informação. E, tipo assim, pelo que eu percebo, isso aí vai ajudar tanto nessa questão de aquecimento, embora no Note 28 já não faça tanto sentido, né, porque melhorou, mas pode fazer mais sentido no Exxon 2100, no S21, por exemplo, e também essa questão de economia de bateria, porque, apesar que o Note 28 está mais econômico, né, como eu mostrei em outros vídeos aí, os núcleos mungos estão emberdando de forma mais rápida, o aparelho não está mais com o sopraquecimento, então o aparelho está bem clean ali, né, está bem tranquilo nessa questão de... não está surtando ali, né, igual antigamente. Antigamente, se eu olhava lá, os gráficos dos núcleos mungos estavam bizarros. Então, eu acredito que essa função do Galaxy Max Hertz, né, nova versão, acredito que vai ajudar, não sei ainda se essa versão é paga também, ou se ela é disponibilizada gratuita, mas também o valor, né, você tem até um monte de funções legais, no valor, assim, que não é alto, né, acho que é 18 reais, não sei, tá com um pouquinho tempo pra real, então acaba sendo mais interessante. Câmeras do Note 28 eu gostei demais da X-Pack Roll, tá, tem pessoas aí que tem dúvida, né, eu vou ver se eu faço mais vídeos depois sobre isso, porque a X-Pack Roll, galera, ela, claro que ela serve mais pra quem vai fazer um trabalho profissional ali, quem vai editar certas coisas, porque quando você joga no Photoshop, você tem, você consegue mexer em vários níveis de cores, várias situações ali que é legal, pro uso profissional, pra quem mexe ali, ou sempre profissional, né. Agora, mesmo pra gente, mesmo que você não tenha Photoshop, que não vai editar nada, pra você tirar a foto, eu percebo que algumas fotos ficam, sensacionais, elas ficam com uma qualidade ali, um nível de detalhes que a gente não consegue normalmente numa câmera, no app de câmera normal, né, então eu acho que vale muito, muito a pena aí, você ter o X-Pack Roll e também vai usar as câmeras normais, que é o que você vai usar pra padrão. Ainda bem que esse caminhão vai abastecer aí, galera, senão a gente fica agarrado aqui, e essa viagem é longa, eu preciso desenvolver, senão, senão a gente vai agarrar. Então, eu achei, assim, fantástico, cara, você não tem mais novidade pra falar ainda, né, mas eu achei, olha só, um acidente aí. Então, eu achei fantástico, assim, o Android 13, o One UI 5, e galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, muito sério, tá? O Note 10 Plus, né, isso vai ter tudo vídeo no canal aí, mais detalhado, vídeos mais curtos também, né, como eu sempre faço, mas a grande questão aqui é esse papo tech mesmo, um papo tech sem pretensão, né, um papo tech aí mais legal, assim, pra gente poder trocar essa ideia e já adiantar alguns assuntos também, é o seguinte, galera, essa questão da atualização realmente foi foda, tá? Foi muito legal, claro que veio pra Ronda Suíça, não sabemos se a Ronda ZTO vai manter esse nível de qualidade aí no aparelho, eu espero que sim, é claro que nós não sabemos também, pra quem pergunta, né, pode ser que a atualização da ZTO só venha ano que vem, pode ser que ainda chegue esse ano, talvez em dezembro, não sei, eu vou acompanhando com vocês aí, assim que chegar, vocês, por favor, me avisem, se for possível, façam um vídeo aí falando sobre também, me mandem feedback aí, que eu comento isso também, tá, galera? Afinal de contas, o canal aqui é bem democrático pra gente poder trocar essa ideia aí, enfim. Agora, uma coisa assim que me preocupa, me preocupa bastante, é essa questão de atualização. Note 10 Plus, quando ele atualizou pro Android 12, ele ficou legal pra caramba, eu fiz vídeo aí no canal, mostrei como trocar a Ronda Suíça, inclusive esse vídeo tá aqui no DezonTec. E, cara, o Note 10 tinha ficado animal, velho, tinha ficado muito melhor, assim, do que já tinha sido um dia, né, e bacana. Aí, quando eu atualizei, fiz aqueles atualizações de patch de segurança, né, que foi atualizando os patch de segurança depois, né, porque não tinha mais atualização do Android, mas os patch de segurança ainda continuaram. E esses patch de segurança foram detonando o aparelho. Eu aponto, né, eu até comentei em outro vídeo, acho que eu mostrei também, o Shadangan, ele rodava esse jogo de forma espetacular, e depois de alguns patch de segurança, ele parou de rodar, e simplesmente não tava aguentando mais. E hoje, o Note 10 Plus tá tão ruim, galera, isso vai ter vídeo aí no canal assim que possível. Mas o Note 10 Plus, ele tá tão ruim, que eu não quero mais esse aparelho pro canal. Não quero mais usar esse aparelho, porque todo aparelho que eu tenho aqui no canal, ele tem que ser útil pra mim. Não só pra fazer vídeo, quanto pra gravar vídeo, pra produzir vídeos, pra fazer testes, enfim. Então, o aparelho tem que ser útil pra mim. O Note 10 Plus, ele já não é mais útil. Eu tava fazendo umas gravações, e a coisa que mais tá em meu sangue, e eu tava gravando em 4K 60. Cara, várias partes dos vídeos, ele não podem ser utilizados, não consegui utilizar, porque o Note 10 Plus, ele já não tá aguentando gravar em 4K 60. Mesmo tendo armazenamento interno, né, e tal, ele tá bugando os vídeos. Aí você grava, o vídeo fica todo detonado, e depois, quando você vai olhar a gravação, fica cheio de problemas, sabe? Fica lento, fica agarrando, fica travando. Algumas coisas assim, muito esquisitas. Então, visivelmente, a Samsung detonou tanto o desempenho do Note 10, mas tanto que isso é perceptível em jogos, na gravação de vídeo, quando você vai usar ali pra gravar o vídeo. E vídeo pequeno, hein, galera? Vídeo de tipo 10 minutos. Nem é nada de uma hora, nem nada do tipo, não. Então, Note 10 Plus, ele já era, tá, galera? Essa aqui é a realidade aí. Se você tem a versão com Snapdragon, eu acredito que ainda deve estar legal. porque o meu Tab S6 ficou top pra caramba. Agora, no Note 10 Plus, infelizmente, o desempenho dele aí tá lamentável. Não é mesmo o mesmo aparelho. Os 12 GB de RAM, parece que tem 4, tá? Porque o desempenho tá ruim. Ele começa a pensar quando você tá abrindo app simples, cara. Ele começa a dar aquela pensada, aquelas, sabe aquelas engasgadas, quando você tá fazendo transição de um app pra outro, e dá aquelas engasgadas? É, lamentável, galera. Então, a Samsung conseguiu, sim, detonar o Note 10 Plus. Isso aqui eu vou comentar em outro vídeo ainda, mas pra vocês que acompanham esse vídeo aqui, eu não vou esperar esse sinal vermelho, não. Quando vocês, vocês que acompanham esse vídeo aqui, agradeço, né, a presença de todo mundo aí, que tá assistindo, porque é exatamente um tipo de vídeo que abre a possibilidade, ainda se fala mais jovem, uma coisa mais despretensiosa, falar, assim, abertamente sobre determinados assuntos também, mais tranquilos, que são assuntos que vão sair também em outros vídeos, mas é que fica mais dinâmico, né? Porque eu não vou seguir só um roteiro ali, então eu vou falar de forma mais livre. É, eu acho que é o seguinte, visão minha, tá? Eu acho que a Samsung, ela coloca o Android novo, no aparelho, como foi no Note 10 Plus, ela te traz o Android, aí você fica mó feliz, e você fala, caramba, que legal, cara. E depois eu avanço um patch de segurança, e esse patch de segurança ferra com tudo. Porque, cara, se avançou um patch e ferrou, avança outro pra corrigir, mas não veio, cara. O Note 10 Plus vai só ficando ruim, 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 até não dá nem pra usar mais, cara. Só assim, como o flagship, eu já não consigo usar ele mais, sabe? E era pra ser um aparelho foda, cara. 12 GB de RAM, querendo ou não, é um chipset aí de 7 nanômetros, que é o 9825, então, não é um produto ruim, cara, se você for olhar especificações. mas é um produto que aí já está medíocre. Aí, galera, eu acho que ela avança o patch de segurança pra ferrar o aparelho depois, porque você sentiu o gostinho lá do novo Android, você viu como que é o novo Android, no caso, o Android 12 no Note 10. Aí, depois, ela vai ferrar o aparelho pra te mostrar, olha, esse aparelho seu já tá velho, ele não aguenta mais, é melhor você comprar um novo. eu acredito que seja mais ou menos isso, porque não tem lógica, o aparelho tá legal no patch de segurança e tá ruim em outro. Eu vou dar um exemplo do Minuto e 21 com o Snapdragon, eu vou fazer vídeo, como eu tinha prometido, mostrar o antes e depois. É absurdo, é algo assim, é lamentável, caras, e tem pessoas que ainda não acreditam nisso. Caras, eu fiz gameplay, antes e depois, o mesmo jogo. eu fiz teste de Thermaltrota, antes e depois. Tudo mostra que o antes tava melhor do que o depois. Acho que dá pra ultrapassar aqui. Então, é lamentável, galera. Nós temos um aparelho, assim, top, igual o Note 20 Ultra, com Snapdragon, tá só pra não ficar confuso aqui, que eu tô falando agora do Note 20 Ultra com Snapdragon 865 Plus, a versão importada. E ele tá horrível, o desempenho dele está medíocre. A Samsung no patch de outubro, acho que foi o outubro, o último patch de segurança que ele recebeu. Fiz vídeo aí, eu não tô lembrado agora qual que é o patch dele. Mas, eu acho que foi o outubro. Cara, ficou horrível, o desempenho tá simplesmente bizarro, não tem cabimento, caras. Não tá funcionando a X-Pack Row, instalei o APK, tá, galera? Às vezes o pessoal comenta aí, eu instalei o APK, várias versões do APK e nenhuma, nenhuma funcionou. Você instalei o APK, aí quando você vai abrir, ele abre e fecha. E quando você procura pela loja da Samsung, ele não acha, então não tem jeito, não funciona. Caras, ele é lamentável, ele tá horrível, assim. Então, não entendo essa loucura da Samsung, de criar essa auto-sabotagem, é lamentável. E o Note 28, pelo menos, na versão com o Exynos 990, ficou assim, espetacular. Instalar a Honda Suíça, né, quem me pergunta. Galera, eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque tá existindo muita desinformação sobre essa questão de rum. O pessoal tá achando que tem desbloqueado o bootloader, tá achando que é custom rum, né, que é rum customizada, que vai perder a garantia. Caras, é isso. A pessoa que tá pensando isso, não é legal instalar, porque a pessoa tá completamente enganada, tá completamente errada, equivocada, e se ela instalar, é perigoso ela instalar ali uma custom rum, achando que é uma rum original. Se tiver garantia ainda, porque tem pessoas que às vezes compram em uma loja e usado, mas ainda com garantia, ou, sei lá, achou numa loja aí novo ainda, com garantia, não sei, vai perder a garantia. Então, quando você for instalar uma rum, é rum oficial, galera, porém de outro país. Aí você tem que se certificar de quê? A compatibilidade com o seu aparelho, o binário ser igual ou superior, e também, se tem o 5G, porque nem todos os países tem as mesmas bandas aqui da ZTO, né, então, se você instalar determinada rum no seu aparelho, pode dar ruim, pode simplesmente, é, não funcionar direito, tá, esse negócio de instalar rum no aparelho, você tem que verificar direitinho, tudo certo, verificou tudo certo, tem vídeo aí no canal explicando, aí você pode instalar, aí não dá problema. Tem, tem jeito também, de colocar aquele arquivo data, que aí você mantém os arquivos, é, do seu aparelho, né, embora não seja 100% garantido, já vi pessoas relatando que, mesmo colocando o arquivo data, resetava o aparelho, fazer o hard reset, então, é bom fazer um backup mesmo aí, né, olha só, esse caminhão parou, então, Note 20 Ultra, instalar a Ronda Suíça, pra mim foi realmente uma boa, mas pra você, pode ser ou não, tá, é interessante que você veja o vídeo do que você vai perder na Ronda Suíça que eu fiz aí, e também ver o tutorial completo lá, pra ver se você anima a instalar a Ronda Suíça ou não no seu aparelho. Caras, é um processo bem simples, tá, eu vou dizer bem a verdade pra vocês, é um processo bem simples, se feito pelo notebook é melhor, porque, pelo notebook, se acabar a energia, o notebook segura na bateria, pelo computador, na época que eu fiz, eu tava sem notebook, caras, eu, dá aquele medo, dá um pico de energia, alguma coisa, vai brincar teu aparelho, mas se brincar o aparelho também, tem como, é, restaurar, só instalando, fazendo o procedimento de novo, mas aí, já indo pelo, pelo modo download, então, querendo ou não, é, é mais prático fazer pelo notebook, mas, caras, eu gostei da Ronda Suíça, tá, é uma Ronda que está sempre atualizando, mas aí fica a seu critério, porque, de repente, compensa esperar atualizar na Ronda ZTO mesmo, se você não tem esse conhecimento técnico, e ver se na Ronda ZTO vai ficar legal também, né, a questão, é atualizar, e aí, é opinião minha, eu atualizei o Note 20 Ultra, eu penso em não atualizar mais o Note 20 Ultra, porque, pra pegar o aspecto de segurança, que eu sei que é questão de segurança ali e tal, mantendo a segurança do aparelho, mas, pra mim, estava a Pet Segurança, e eu ver, aquilo que aconteceu, não, não vai parar, não, ver aquilo que aconteceu, no Note 10 Plus, com o Note 20 Ultra, aí vai dar vontade de jogar o aparelho fora, porque o Note 20 Ultra hoje está legal, ele estava péssimo no patch de outubro, agora ele está bom pra caramba, ele está realmente extremamente rápido, tá, ele está na melhor versão ali, possível, do desempenho dele, tá, tudo está fluindo, as mil maravilhas, como deveria ser, e aí, eu vou lá, e vou instalar um patch de segurança, um suposto maldito patch de segurança, não sei, pode ser que em algum momento, aí, essa subida uma ferrada nele, e aí, e se o binário não permitiu voltar, a atualização passada, esse é o problema, às vezes vamos pôr, só um exemplo, ele está no binário 6, eu não sei, qual foi o binário, não olhei, mas vamos pôr que é o binário 6, eu atualizo, e vá para o binário 7, acabou, mas aí, eu não consigo voltar mais, para a versão anterior, do patch, lá, da atualização anterior, esse é o problema, de atualização, cara, eu sei lá, velho, eu acho que, embora eu tenha esse, eu acho que, um dos objetivos, de eu fazer tanto vídeo, de atualização, de fazer feedback, de atualização, é porque eu já passei, tanta raiva, com essa questão, de atualização, de bugar o aparelho, de detonar o aparelho, o aparelho está excelente, hoje, você atualiza amanhã, o aparelho está uma carroça, quando eu fizer o vídeo, do Note 20 Ultra, vocês vão ver, a diferença do antes e depois, é a mesma coisa, de você pegar, um aparelho top de linha, e comparar com o Galaxy A11, vocês vão ver a diferença, para jogos, vocês vão ver a diferença, que está absurda, e os jogos, é meio que matemático, você tem dados ali, você tem FPS, você tem desempenho, você consegue verificar a CPU, a GPU, você consegue verificar tudo, então, não tem nem o que argumentar, e de achar, que é impressão do usuário, então, é foda, e o Note 20 Ultra, meu com o Zap Dragon, eu normalmente, nem estava muita coisa ali, eu estava só aquilo, que estava ali mesmo, e bom, não fico instalando tanta coisa, às vezes estava, mas não é tanta coisa, para falar, foi tal coisa, que você instalou, que ferrou, outro detalhe, importante falar, fez atualização do Android, envia a OTA, vale a pena, fazer o, o hard reset, ou não, olha galera, eu não vejo necessidade, de hard reset, só se o aparelho, der pau mesmo, só se der problema mesmo, se você perceber muito problema, de resto, é limpeza de cache, limpou o cache ali, está tudo certo, para que fazer o hard reset, você tem que verificar, você tem um CPU, o thermal throttling, o CPU monitor, faz umas verificações, joga alguns games lá, para ver como que está o desempenho, se o desempenho estiver legal, não precisa, não vejo necessidade, de fazer hard reset, é chato para caramba, fazer hard reset, tem coisa que você não volta, cara, sabe, tem coisa que você não volta a versão, eu vou dar um exemplo aqui, tem alguns apps que eu uso, que eu não atualizo eles, porque a versão que eles estão, é perfeita, funciona assim, maravilhoso, tem vários recursos, mesmo na versão gratuita, aí, eu até instalo esse mesmo app, quando eu faço um backup, em outro aparelho, igual o Z Fold, o app não funciona, igual funciona, por exemplo, no Note 20 Ultra, porque o que está lá no Note 20 Ultra, eu instalei, tipo, sei lá, meses atrás, e aí ele está lá, e não é atualizado, e ele continua top, aí, quando eu vou usar no Fold, por exemplo, o app já está com altas propagandas, altas coisas chatas, altas restrições, e aí, quando você faz o backup, lá, acontece isso, então, tem umas coisas que é chata pra caramba, né, tem APK, por exemplo, que às vezes não vai, um exemplo, o Laika, tenta fazer backup do Laika, em um aparelho pra outro, não vai, cara, né, inclusive, galera, essa atualização aí, de um dos apps lá, do Laika, é, no S22, por exemplo, na loja da Samsung, não atualiza, tá, se você atualizar, pode ser que o Laika pare de funcionar, e vamos ver também, se o Laika vai continuar funcionando, aí, no Android 13, aí, pra quem já tem instalado, né, qualquer coisa eu também faço, eu tenho um tutorial aí, tentando instalar de novo, pra gente ver se, se ele vai funcionar ou não, é, vamos passar pro, pro próximo, próximo assunto aqui, né, ah, eu gostaria de falar agora, galera, do 8 Gen 2, o novo, o novo Snapdragon aí, o S23 Ultra também, né, galera, olha, segundo informações aí, que eu, que eu obtive, né, segundo vídeos aí, em forma, matérias aí também, é, esse novo processador da Qualcomm, ele seria, um dos melhores processadores, da história, dos processadores da Qualcomm, ele resgataria, olha só, galera, ele resgataria, aquela, top economia de energia, do 845, ele seria, ou seja, muito econômico, e o 845, foi um dos aparelhos, assim, mais econômicos, que eu já utilizei, tá, o Note 9 era fantástico, cara, tinha uma economia de bateria ali, muito, muito da hora, então, o 8 Gen 2, aí, ele seria, muito econômico, ele trabalharia numa eficiência energética, parece que ele tem quatro núcleos, né, de eficiência energética, e ele seria um aparelho, assim, muito, muito econômico, tá, quer dizer, um chipset, assim, muito econômico, em termos de desempenho bruto, e também, é, focando ali, no, na dissipação de calor, esse seria, também, outro aí, outra coisa muito positiva, desse processador, da, aqui tem que parar, aqui tem jeito, ele seria, então, muito econômico, em questão de bateria, e também seria, aí, é, dissiparia melhor, melhor calor, é, outra questão, também, o desempenho bruto, o desempenho bruto, seria animal, seria, ali, do 865 Plus, ali, que tem um desempenho bruto, excepcional, 870, seria, tipo, aquele desempenho, ali, que consegue manter performance, e não, é, sofrer, com aquele, quando a temperatura esquenta, na temperatura esquenta, o aparelho começa, a diminuir, o seu desempenho, então, ele seria, um aparelho, que consegue manter, um produto, um chipset, que consegue manter, mais, ali, o desempenho, e, esquentando menos, quanto menos, o aquecimento, é, por isso que o Exxon, deu tanto errado, deu muito ruim para o Exxon, por conta disso, então, esquentava muito, e o aquecimento, é péssimo para bateria, é péssimo desempenho, eu vi pessoas falando, ah, o chipset bom, é o chipset que esquenta, não, o chipset que esquenta, é o pior, cara, porque quando você está jogando, são gráficos pesados, e tudo mais, realmente, ele vai esquentar, mas, o chipset, tem que dissipar calor, e se ele dissipa bem o calor, e você, às vezes, usa até um cooler para ajudar, pronto, você tem ali, o melhor processador do mundo, outra coisa, assim, legal, do 8 Gen 2, né, é essa, essa questão do codec, né, o codec é a VI, segundo informações, que ele, seria, suporta em gravar 8K, com HDR, e a 60 FPS, finalmente, né, porque aqueles 8K, 8K, 24 FPS, é a coisa mais inútil que tem, né, então, aqui, já começaria, você tem uma qualidade, assim, de gravação melhor, isso é bom, porque, o 4K, por exemplo, já começa a ter também, melhor qualidade, então, acho bacana aí, para 8K, embora, 8K, ainda, ainda não sei se vai fazer sentido, para a tela de smartphone, né, mas, para TVs, já tem, Samsung já trouxe várias TVs aí, com 8K, né, de repente, para quem está pensando em pegar uma TV acima de, sei lá, acima de 80 polegadas, 8K já pode ser uma coisa interessante, né, e tem muita inteligência artificial também, né, e o 200 megapixels lá, e aí vem aquela questão, né, será que a gente, tem um vídeo que eu vou fazer também, né, será que vale a pena, pegar o S20, S22 Ultra agora, na Black Friday, ou esperar o S23, com esse mega processador aí, né, caras, preço, né, eu acho que tudo vai contar a questão de preço, o S23 Ultra deve sair caro para caramba, me preocupa essa questão do sensor de 200 megapixels, espero que a Samsung não faça aquela borrada de novo que fez no S20 Ultra, de colocar um sensor gigante, pesado para caramba, e várias empresas têm ido nessa ideia, né, a Xiaomi mesmo fez isso, aí coloca esses trambolhos e isso fica pesado, a ergonomia fica péssima, e já o S22 Ultra tem a melhor ergonomia aí de um aparelho gigante flagship, porque é um pouco pesado, é um pouco mais gordinho, mas em termos de pegada na mão, você não percebe aquele desequilíbrio, tem um equilíbrio ali muito legal, né, na engenharia ali, eu acho que a Samsung mandou muito bem, pá, não dá para ir não, então, eu particularmente aconselharia, mesmo com todos esses benefícios aí, que a Qualcomm está prometendo para o 8G 2, nós conhecemos a OneWire, nós conhecemos a Samsung, e nós sabemos que a Samsung pode muito bem, é, limitar o desempenho, apesar que vai vir aí um chipset feito pela TSMC, mas pode limitar o desempenho, e, caras, eu particularmente optaria pelo S22 Ultra, a primeira instância, e se ele vier na Black Friday, e com preços aí de 5K, ou um pouquinho só a mais, não podendo subir muito, porque de repente, até um cupom de desconto, acaba, acaba compensando aí, então, o S22 Ultra, na minha opinião, é um dos aparelhos mais equilibrados, que a Samsung, é o aparelho mais equilibrado, não o doce, é o mais equilibrado, que a Samsung já lançou aí, em várias, em vários aspectos aí, câmera, dizem, caramba, não dá para ultrapassar, vem cá, câmera, desempenho, não aquece, SP integrada, cara, para mim, é um aparelho foda aí, cara, é um verdadeiro novo, só não tem entrada para o cartão de memória, é outro detalhe também, até o presente momento aqui, da gravação desse vídeo, hoje, deixa eu ver, que é hoje, 18, 19, esse vídeo está sendo gravado dia 19, até o presente momento, saiu a atualização nova para o Fold aqui, tá, vou parar aqui para abastecir, saiu a atualização nova para o Fold, patch, patch de novembro, acho que é o patch de novembro, então vou fazer vídeo sobre isso, patch de novembro, e não teve aí nada do Android 13, infelizmente, S22 Ultra também, está até ele carregando ali, S22 Ultra também, nada, nada de atualização aí, para o Android 13, pelo menos até hoje, pode ser que isso mude aí no decorrer da semana, então, infelizmente, infelizmente, a Samsung está deixando a desejar, e tem alguns usuários até que, criticam aí, acham ruim com o criador de conteúdo, né, cara, você tem que reclamar com a marca, velho, apesar que, vamos ser bem sinceros, não vai mudar, tá, essa aqui é a realidade, eu vou só encostar aqui, galera, só para não anoitecer, porque senão ficaria bem escuro aí, para dirigir assim, não sei se ficaria tão legal aí, para vocês conferirem o vídeo, então, beleza, dei uma descansada aqui, e vamos voltar para a estrada, então, galera, essa questão aí da Samsung não atualizar o aparelho, né, eu sei que a gente fica bravo com isso, e tudo mais, mas galera, é, eu lembro que desde o meu S7, tá, meu S7 Edge, que já era assim, lembro que saiu na época lá, o Android 7, se eu não me engano, e tinha aquelas funções, não sei se vocês vão lembrar, que dava para mudar a resolução de tela, cara, a Grace Ux, né, que eu acho que chamava, que foi o nome da interface, ela era legal pra caramba, então, desde aquela época, a Samsung já demorava, eu lembro que o S7 Edge, tinha saído, o Android 7, eu estava lá no Android 6, e queria atualizar, e não tinha como atualizar, porque o aparelho, a ZTO não mandava, e o meu aparelho nunca foi de operadora, e aí por fim, eu coloquei a ROM do Reino Unido, que era o tutorial que o pessoal tinha trago aí, e que estava funcionando, e a ROM do Reino Unido, na época, era uma das tops, hoje eu não sei se ela está compatível, com todas as redes do Brasil, nunca mais usei, e eu atualizei, meu S7 Edge, nunca sofreu absorção de programado, ele simplesmente, ficou animal, pelo tempo que eu usei ele, então, essa aqui é a realidade, é simples assim, então, depender da ROM ZTO é isso, não tem o que fazer, não adianta a gente vir aqui, reclamar, fazer vídeo, eu até faço, mas não muda, essa aqui é a realidade, porque isso, é a ROM ZTO, é uma ROM lenta, sabe, é uma ROM lenta, é uma ROM que demora, para atualizar mesmo, essa soma não está nem aí, vocês lembram, ano passado, eu coloquei o Android 13, no Android 12, no Note 10, e a ROM ZTO mesmo, demorou aí, só no próximo ano, foi só em 2022, que ele foi atualizar, quer dizer, demora, acho que foi 3 meses depois, lamentável, né, galera, então, não existe muito o que fazer, caras, ou você troca de ROM, ou você aguarda mesmo, porque, vai fazer o que, isso é Samsung, né, caras, mas, antes tarde do que nunca, né, galera, vamos dizer assim, porque, vocês pegam aí, Motorola, cara, não atualiza, tá, pega Motorola, por exemplo, não atualiza, pega aí, Xiaomi, eu conheço um monte de gente aí, um monte de colega meu, que tem Xiaomi aí, caras, que estão em Android, assim, em versões, em versões completamente obsoletas no Android, não estou dizendo que a Xiaomi não atualiza todos os seus aparelhos, mas muitos também ela abandona, então, é, o meu da ASUS, o ROG Phone 5S, nem sei se vai sair Android 13 para ele, mas está lá no Android 12 ainda, então, é, essas empresas não estão muito ligando para atualização, isso é chato, sabe, e a Samsung demora, a ROM ZTO demora, estou passando pano, demora, mas atualiza, né, então, pelo menos a gente tem a opção de trocar a ROM aí, e colocar uma ROM de um, do Reino Unido, ou de algum outro país aí legal, o problema é que a gente às vezes perde, né, por exemplo, a ROM da Suíça, não sei se no, para o S22 aí, apesar que lá também é Exxon, né, e aqui é Snapdragon, não sei se nem se tem versão lá com Snapdragon também, porque não dá para colocar uma ROM diferente, assim, senão não vai brincar o aparelho, eu digo em questão de, às vezes você troca a ROM de um aparelho, você perde um monte de função, né, então é complicado, galera, é esperar mesmo, e, alfinetando a Samsung, mas para reclamar, você deve ganhar esse canal gigante, se reclamar, senão um canal minúsculo como o meu, como os meus que eu tenho, né, então, um canal gigantesco, vai lá e reclama, os canais gigantes começam a bater aí, pô, Samsung, a ROM ZTO tem que atualizar, cara, a gente quer testar, pô, de repente muda, agora, canais pequenos, não vai, não vai alfinetar a empresa, não vai fazer nem cócega, vamos dizer assim, então, vamos ver o próximo assunto aqui, galera, o pessoal pergunta, é se o Android muda muito, é, vamos lá, o pessoal pergunta, se o Android muda muito, assim, quando atualiza, né, eu vejo pessoas falando, ah, eu atualizei, não mudou nada, galera, muda bastante, cara, meu Tab S6, por exemplo, né, com essa última atualização, para One UI 4.1.1, ele teve até aqueles recursos lá do Fold, né, eu vou fazer vídeo do feedback, assim, mas, já adiantando, o Tab S6, melhorou a questão de bateria, melhorou aquela questão lá do, proteger a bateria, que era zoado, né, até antes dessa atualização, era péssimo, era um recurso que você, eu até fiz vídeo sobre isso, você colocava lá, proteger a bateria, ele deixava a bateria, até simulava que ia a 100%, mas estava protegendo a 85%, mas ela ia no contador 100%, ou seja, ela modificava o contador, era como se reduzisse a miliamperagem, era bizarro, e aquilo lá, dava bug pra caramba, já até fiz vídeo no canal mais antigo, você, é, você, você colocava esse recurso, uma vez eu coloquei, e aí o aparelho estava com 100% de bateria, e tal, deixei guardado, dormi, no outro dia a bateria estava em 0%, o aparelho nem ligou, eu estou tomei um susto, né, então, esses problemas aí, a Samsung corrigiu, agora você coloca a limitação 85%, igual do smartphone, ele trava em 85%, e não vai além disso, putz, legal pra caramba, e aí eu estou usando, no smartphone não é legal de usar, dessa maneira como as pessoas estão usando, eu vou fazer vídeo sobre isso, tá, vai sair semana que vem aí no canal, vídeo muito legal, tá, nem vou dar spoilers aqui não, porque é meio chato de falar, assim, é bom no contexto do vídeo, que eu sigo um roteiro, e eu já mostro na lata pra vocês aí, como que funciona, e aí é legal pra caramba de usar, cara, aí você realmente tem uma, você protege mais a sua bateria, sem perder ali, as miliamperagens ali, enfim, eu explico tudo lá no outro vídeo, agora, é, no tablet eu achei legal, porque a bateria do tablet é gigante, então mesmo protegendo a bateria, ele dura um, dois dias de uso, ou até mais, aí dependendo do meu uso, não é igual o smartphone, eu não vou ficar, instalando WhatsApp, Facebook, tem um monte de coisa no WhatsApp, né, eu posso usar pelo navegador, o Facebook, eu posso, faço outras coisas no tablet, eu acho que o uso do tablet, acaba sendo um pouquinho diferente, ali, do smartphone, eu acho que nós já estamos quase chegando, galera, agora, o recurso do Fold, é animal, caras, acho que aqui, o pessoal tem cobrado bastante da Samsung, isso aí, canais grandes tem falado também, a Samsung tem que trazer esse recurso do Fold, para os aparelhos, isso por quê, caras, para os smartphones, não só para o tablet, porque é o seguinte, esse recurso do Fold, né, daqueles apps lá embaixo, igual o menuzinho lá do Windows 11, é legal por conta do seguinte, quando você tem esses menus ali, e é legal, você faz aquela transição legal, em apps em tela dividida, você arrasta, caras, para mim, foi uma das coisas mais fantásticas, que a Samsung já fez, eu não vi uma pessoa criticando esse recurso, todo mundo que, que usou o aparelho aí, falou que é bom para caramba, e eu assino embaixo, caras, é muito legal, você pega um, sei lá, você está usando o YouTube ali, por exemplo, e você quer assistir outro, quer pegar o WhatsApp ali também, para você ir respondendo as pessoas, sei lá, escrever uma mensagem, fazer qualquer coisa, você já pega o WhatsApp, já joga lá, você abre até quatro telas ao mesmo tempo, e é muito foda, cara, é muito legal, velho, ah, você está vendendo alguma coisa no Mercado Livre, no Shopping, em alguma dessas, desses sites, assim, e você vai lá, e já abre ali, já deixa aberto para ir respondendo as pessoas, caramba, cara, isso para usar no tablet, para usar no Fold, assim, é muito, muito legal, tá, e eu acho legal a Samsung disponibilizar, isso agora tem que trazer para o smartphone, ela tem que pensar em uma maneira de otimizar isso para o smartphone, porque trazendo isso para o smartphone vai ser mais um diferencial para ela, e está uma guerra no mercado, e está uma guerra no mercado, sempre teve uma guerra aí, dessas empresas, por trazer otimizações, eu sempre gostei da Samsung, às vezes a pessoa fala, ah, eu deixo, está passando pano para a Samsung, caramba, galera, olha o monte de recurso legal que a Samsung tem, caras, eu poderia usar qualquer outra marca aí, velhos, igual, eu tenho o ROG Phone 5S aqui no canal, porra, um grande aparelho, sabe, desempenho bruto para mim, assim, ele é bom para caramba, é um aparelho legal, mas, é, não se compara, caras, não se compara, eu tenho, realmente a ASUS fez um trabalho primoroso, como smartphone game, eu acho que é um dos melhores smartphones que eu já usei, mas, para o dia a dia, porque eu gosto, caras, não tem como, velhos, um Fold, um Galaxy S22, por exemplo, um Galaxy Note, ele tem muito mais recursos, o que dá para fazer aí com a Bixit, por exemplo, o que dá para utilizar no dia a dia, na One UI, é muito legal, e a One UI, ela ainda tem uma, uma abertura de, de otimização, igual o que o XDA Developers faz aí com o Galaxy Max Hertz, é igual esse jogo aqui, galera, tudo isso que nós estamos aqui, eu estou dirigindo um, um, um Marco Polo G6, né, tudo isso que está aqui, o mapa brasileiro, os carros aí, que vocês vão encontrar nacional, os caminhões aí, com transportadoras, com cargas, às vezes brasileiras também, olha, esse daí eu não sei, mas tem uns aqui, bem tradicional, você vai encontrar carro brasileiro aqui no jogo também, os ônibus, né, é possível jogar com vários ônibus, é igual esse da Cometa, é exatamente igual o ônibus da Cometa, que existe, você vai ver no rodoviário, e tudo isso é graças a essa possibilidade de você desenvolver mods aí para o jogo, né, porque a SCS Software permite isso nesse jogo no Eurotrux Simulator, e quando nós pegamos ali os smartphones da Samsung, vejam só que foda que a Samsung fez aí para os aparelhos da Samsung, a melhor coisa que a Samsung fez foi liberar os 10 a 120 Hz no S22U, tá, foi assim, extraordinário o que a Samsung fez, claro que os 10 Hz ele fica bloqueado por padrão, mas ele está ali, e você usa ele com o Galaxy Max Hz, aí através disso, na última atualização e no Alpha, ficou legal pra caramba, porque você consegue trabalhar várias frequências do Hz, por exemplo, você consegue colocar uma, para apps de leitura, apps que você vai ver alguma coisa na tela, por muito tempo, como um livro, por exemplo, qualquer coisa assim, e ele para e cai para 10 Hz de forma muito rápida, sei lá, você demora ali, sei lá, 30 segundos, 1 minuto para ver uma página de um livro, seja no Fold, por exemplo, seja em algum produto ali, e você vai ficar com 10 Hz, o Always On Display, por exemplo, 10 Hz, então, nós temos ali uma coisa na One UI que é muito legal, sabe, essa questão de você permitir, igual o ASUS, por exemplo, o ASUS tem o Retraster Rate, que vai de, você escolhe 144 Hz cravado, faz um estrago na bateria, ou você escolhe, 60 a 120 adaptativo, aí fica fazendo aquela forma adaptativa de sistema, tipo, você vai abrir o WhatsApp e vai deixar em 60 Hz, você vai abrir o YouTube em 60 Hz, você vai abrir um app ali que, um jogo ou algum app que necessita de fluidez para o Facebook, ele vai deixar 120 Hz, então, ajude a economizar bateria, mas, não é tão legal, cara, se você deixar a hora sempre na tela, fica, por exemplo, a maioria dos aparelhos, igual o Note 20 Ultra, ia ficar em 60 ou 48, se você utilizar o, o Galaxy Max 7, agora, já no S22 Ultra, essa ideia de liberar 10 a 120, cara, se coloca fim no burn-in, diminui a chance do burn-in, não compensa mais você usar, porque eu tenho que ficar atento, galera, porque aqui é chato de entrar, entrar direito aqui, então, eu acho que a Samsung, ela vem melhorando muito isso, e abre essas possibilidades, igual o Galaxy Max 8, por exemplo, você ter a possibilidade aí, de usar, de controlar da forma que você quer, e com isso você ganha mais autonomia de bateria, você ganha mais desempenho também, então, eu acho legal pra caramba, essa ideia da Samsung aí, de estar fazendo, esse trabalho nos aparelhos, e estar sempre melhorando, bom galera, a gente já está chegando aqui já, eu acho que nem vou parar, se eu paro na rodoviária, a rodoviária, acho que está meio, não, acho que está perto, bom galera, espero que vocês tenham gostado, de mais esse vídeo aí, eu vou terminar de, de chegar aqui na rodoviária, os assuntos que eu separei aqui, foi esse, para vocês aí, e sobre essa ideia, do Android, se muda muito, ou não, caras, eu acho que muda bastante, galera, eu acho que cada versão nova do Android, você tem algumas funções mais legais, você tem alguns recursos novos ali, eu acho que o Android 3 aí, ele melhorou bastante, embora a Samsung, ela deu um destaque, como eu falei agora há pouco, no Fold, esses dobráveis, e é legal, porque ela pega a mesma base de um tablet, quando o dobrável está aberto, ela pega a mesma base do tablet, e essa base do tablet, essa base do tablet, porque é um aparelho mais grande, é um aparelho maior, e acaba sendo mais interessante, e comentando um pouquinho, só para encerrar aqui o vídeo, que nós já estamos quase chegando, o rodoviário de BH deve estar por aqui, está bem ali na frente, o Fold tem sido uma experiência incrível, galera, tem sido uma experiência incrível, claro que quem é fã da linha Note, sente algumas coisas, sente falta de alguns recursos, como já fiz em alguns vídeos aí, o rodoviário está aqui, galera, então você acaba sentindo falta, de alguns recursos, mas de resto, é um aparelho muito legal, fico na dúvida, entre qual é o meu aparelho principal, S22 Ultra ou Fold, S22 Ultra tem mais recursos que eu gosto, mas o Fold, ele sabe, é muito completo, é um aparelho bem diferenciado ali mesmo, bom galera, chegamos aí, olha, 48 minutos de vídeo, 48 minutos aí de condução, caramba, viagem realmente longa, espero que vocês tenham gostado aí, de mais esse vídeo, vamos fazer o desembarque, aqui dos passageiros, esse belo ônibus da cometa aí, cara, que ônibus fantástico, conduzir esse ônibus aí, foi realmente uma experiência muito legal, espero que vocês tenham gostado também aí, dessa viagem, e até a próxima galera, deixa seu like aí, se você não é inscrito, se inscreve aí, e até o próximo vídeo, valeu galera!